Música Fala galerinha, e aí, beleza? Bem, mais uma vez seu brother Fefa aqui com vocês, mostrando a conta 539k, tamo chegando aí nos 600k, vamos ver o que acontece nessa nossa jornada free Bom, tema de hoje galerinha, a gente vai falar sobre Cosmo Eu sei que muita gente conhece, mas tem muita gente que está começando agora E tem muitas dúvidas sobre o que usar e o que deixar de usar Então vamos lá, primeiro você tem que entender o seguinte Existem dois tipos de funções para cada personagem Tanto dano quanto suporte, beleza? Bem, sabendo isso, você tem que saber o que escolher, certo? Vamos lá, tem gente que não sabe para que serve esses Cosmos aqui São muita coisa, acaba confundindo a cabeça de muita gente O server é novo, estou começando agora, não deu tempo de upar nenhum Cosmo Pro 10, tá? Só foi um Cosminho verde mesmo, só para pegar título Mas enfim Ó, estou aqui com Deus Gêmeos, 7 Divino Ares, 6 Divino Escorpião, 5 Coração Sagrado, 5 Asas do Guardião, 4 Que eu vou trocar mais para frente, porque eu não quero bloqueio Espírito Violento, que é o de Crítico, tá no 5 Luz da Sentença, tá no 6 E Sopro do Dragão, 6 também Bom galerinha, o que eu queria mostrar para vocês é assim Se você quiser priorizar o seu ataque Lembra, você vai precisar de um Deus Gêmeos E aqui no Resgate, ó Cadê Santo Câncer? Porque vai aumentar sua penetração no PVP vai te ajudar um absurdo E o Crítico vai te dar um suporte muito maior para você judiar, beleza? O ataque é o básico, o carro-chefe de qualquer um, se for mago no caso vai ser magia Os meus Cosmos aqui não consegui resgatar Consegui resgatar somente um Porque... Tá muito difícil, eu tô com muito azar Não vem Cosmo Vermelho pra mim de jeito nenhum Se vocês souberem de algum jeito aí Quiser postar no comentário pra mim Pode deixar, porque eu já gastei muito dinheiro E não veio nada de Cosmo Vermelho Resgatei o Deus Gêmeos Depois eu resgatei o Divino Ares E depois o Divino Escorpião E depois que eu resgatei essa desgraça Ainda veio pra mim duas vezes Mas do resto Não veio nada Nada, 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 nada Então vamos lá É... Se você tem dúvidas sobre Cosmos Esse aqui, ó Sopro do Dragão Diminui 18% do dano recebido No caso, se ele estiver nível 6 Pensa comigo Você quase matou aquele personagem no PVP Certo? Naquele X1 Se você tivesse um Sopro Você teria 18% de Life ainda Pensa por esse lado Em vez de começar a fazer conta Em vez de começar a se matar com a cabeça Pensa assim Poxa, eu quase morri Se eu conseguisse dar mais um Hit Eu matava ele Pronto Esse Cosmo aqui vai fazer você Ficar com aqueles 18% de vida ainda Pra aguentar esse último Hit E levar a vitória pra casa Luz da Sentença Pra vocês que não sabem, galerinha São Cosmos Esses Cosmos que eu tô falando São Cosmos que não vão acrescentar no seu poder Certo? Mas por outro lado Eles vão... Não vão acrescentar Deixa eu corrigir Não vão acrescentar em números Certo? Mas eles vão te acrescentar muito Na hora do X1 Beleza? Isso aqui, ó No CG É praticamente principal Pensa comigo Seu X lá na hora que você chama no patch Usa aquela runa Dá aquele critadão violento 500k Beleza Aí você pega 30% de 500k Certo? Se 500k é 100% 10% vai ser 50 Vezes 3 pra dar 30 150% Aí de 50 Não, de 500 Pra 650 Usando um Cosmo 150k Certo? É um absurdo Aumenta muito no dano E é indispensável Galerinha Se você quer ter mais dano Não esqueça do crítico Que sempre vai te ajudar E vai te ajudar Muito Esse Cosmo de bloqueio aqui Logo menos Eu vou tá trocando Pelo Espírito Nulo Porque ele no nível 10 Também Ele vai ser o contrário Da luz da sentença Certo? Contrário entre aspas Porque ele não vai diminuir O dano crítico Que eu vou levar Mas ele vai diminuir A porcentagem de crítico Que eu vou tá levando Certo? E eu treino 10x50% De chance A menos De eu levar um crítico Imagina aqui Beleza? O cara vai chorar Mas não vai me gritar Vamos lá então Bom Cosmos São esses A base de tudo Sempre vai ser essa Viu? Você tem que ter O Deus Gêmeos E o Santo Câncer Certo? Caso você for guerreiro Ou arqueiro Se você for mago Você vem aqui O seu é o Deus Peixe Certo? Esses dois aqui Santo Câncer Deus Peixes E O Deus Gêmeos São os três principais Então galerinha É isso Não esqueça Eu prefiro sempre Juntar o máximo Pra sempre Resgatar o mais caro Porque Nesse tempo Que você tenta Resgatar o mais caro Pode ser que você Dê sorte E venha outro vermelho Aí pensa comigo Você acabou de juntar 15k Vai Resgato de ataque Pronto Volta E tiro de ataque Na cagada E aí? Perdeu 500k de resgate Outra coisa Que é muito importante Isso aqui Cosmo Branco E cosmo verde Eu penso o seguinte Legende É um jogo Que você precisa De muita paciência Certo? Então Você tem que ter O seu objetivo Ali Querendo ou não Você vai ter Todos os cosmos Só precisa De tempo Certo? Se você fizer Como muita gente E começar A vender Esses verdes Aqui Cara Você vai perder 40% Do seu XP Em cosmo Parece pouco Na hora que você Vai começando a fazer Mas na hora que você Coloca na ponta do lápis Dá uma diferença Absurda Então fica a dica Nunca Venda aqui Que você vai perder Muita experiência Cara Muita experiência E pensa comigo Se é uma questão De tempo Pra você ter todos Então Até lá Você vai ter Mais experiência Guardada Se você fizer Sem vender os verdes Pelo menos É no que eu penso E é no que me ajuda Muito Beleza? Tem galerinha aí Que tá no mesmo nível Que eu Que o server é novo Tem os mesmos cosmos Só que não tá conseguindo Elevar nenhum pro 7 Nenhum pro 6 ainda Porque só pensou Em resgatar Beleza? Começou vender Esse bando de verde Aqui Acabou se lascando E tomando no furico Né? Então É outra coisa Aqui ó Tecnologia O famoso seminário Pra quem tá curtindo aí Tá aproveitando os eventos Tá vindo 100k por dia Durante 6 dias É Oasis Tá uma mãe Mas Vamos lá Ó Não tá upado Aqui o do meu Da minha tropa Só tem um pouquinho A mais de ataque O meu O meu seminário Ainda tá no 67 Ó Eu tenho duas habilidades Aqui no máximo Vou ver se eu conseguir Levar a defesa pro máximo Vida e enfrentaria Pra quem não sabe Enfrentaria É O pessoal fala assim Ah mas eu aumento 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 E não me influencia em nada Cara Isso aqui é a vida Da sua tropa Quanto mais forte For isso aqui Mais vai demorar Pra morrer sua tropa Já chegou naquele PVP dos tranca level Lá Dos caras 39 menos 4 ou 5 menos Você começa a bater Na tropa Não consegue nem Derrubar a tropa deles É isso aqui ó Enfrentaria Sempre upada Beleza Eu fiz um teste aqui Upei magia Ó Upei os dois pro 20 Porque eu queria ver Se dava algum Acréscimo Em Resistência Não foi o caso Aumentou um absurdo Muito pouco Então acabei Deixando de lado Beleza galerinha Se tiver alguma dúvida Sobre algum Cosmo Que eu não Acabei Falando Deixa nos comentários Aí tá E fica a dica Se tá começando agora São 3 Cosmos Certo Ataque Ou magia Defesa E crítico Se você quiser Tirar mais dano Se você não quiser É ataque ou magia Defesa Resistência Certo Gema Vamos lá Minhas gemas aqui Estão quase Todas Nível 6 Tem mais algumas Ainda aqui pra fazer Tá no começo ainda Ó 3 3 3 3 Nível 6 Aqui já tem mais 4 Nível 6 Falta bem pouquinho Falta 2 4 5 6 7 8 9 10 gemas Só Pra conseguir deixar No nível 6 Eu por enquanto Tô optando Deixar sem crítico Tá Muita gente pode falar Que é burrada Muita gente pode falar Que é besteira Mas pra mim PVP no momento Não tá sendo minha prioridade Minha prioridade No momento Tá sendo CG Pra conseguir ouro Tá galera Então eu tô deixando Aqui assim por enquanto Porque eu ainda vou Aumentar meu crítico No Cosmo Santo Câncer Tá E fica a dica Vai na gema Quando chegar os eventos Não fica o pano igual Doido não Ah que já tem evento Vou fazer uma de nível 7 Beleza Você vai fazer uma de nível 7 Mas você vai acabar Se prejudicando Porque o A pontuação Que ela vai dar Vai ser pouca De diferença E você vai acabar Perdendo 3 gemas Bom É nisso que eu penso Eu vou devagarzinho Um degrau de cada vez Consegui todas Nível 5 Agora eu tô fazendo Todas nível 6 Eu acho que No próximo evento Ou No Daqui 2 eventos No caso Eu já consigo deixar Todas nível 6 E é capaz Que comece a sair As primeiras gemas Nível 7 Beleza galerinha Ahn Bom Eu acho que O que eu tinha pra falar Era só isso Tá rolando evento Aqui de patch Capaz que Hoje a noite Eu grave Pra ver se eu dou mais sorte Peguei 2 brasões Hoje Nenhuma Alma divina Nível 6 Mas Só os brasões Já me ajudou Bastante Beleza Então Nos vemos Na próxima Que eu acredito Que seja hoje A noite Que eu vou fazer O evento E venha gravar Pra mostrar se eu dei sorte Ou não Belezinha Então fica aí a dica Espero que tenha gostado Não esqueça do like E de compartilhar Beleza Ajuda seu brother Feio pra crescer E fazer história No legende Com uma conta Free Falou Abraços Fui Tchau Tchau